Olá seja bem-vindo Marcelino Araújo aqui nesse vídeo eu vou falar de uma forma gratuita de você ganhar clicando em anúncios no site ptc que eu já venho testando bastante tempo ptc é muito raro você encontrar um ptc que realmente paga que realmente funciona já há algum tempo eu não indico ptc mas esse ptc aqui o gtptc o gtptc eu venho utilizando eles há algum tempo testando nunca indiquei mas estou indicando agora porque ele realmente é sério e está há bastante tempo no mercado ele atualizou evoluiu tem planos pagos aqui você pode fazer anúncio você pode comprar referidos você pode ganhar como programa de referidos não é apenas por eles clicarem também nos anúncios é eu vim clicando eu vim ganhando alguns centavos de dólar é aqui você vou clicar aqui onde é irmão e que é ganhar dinheiro né viu ads que é ver visualizar os anúncios é ele tem uma quantidade de anúncios tanto para o plano free quanto para o plano o plano premium certo eu vim clicando no plano free eu cheguei a alugar alguns referidos algumas vezes ganhei então ele sempre tem aqui quatro anúncios na cor azul e tem é sete anúncios na cor verde certo como free que é o standard né se ganha 0,005 por clique só que eu atualizei eu tô com um plano um plano ouro né que é um plano gold mas ele é gold apenas por um mês e tal eu comprei com cinco dólares que eu tinha ganho aqui bom então eu vou clicar nesses anúncios para ver só vou voltar aqui na dashboard que é painel de controle para ver quanto tem meu saldo acho que tem 44 olha aqui tem 44 centavos de dólar na verdade 0.44 180 né esse é o valor que tem em dólares né aqui no meu saldo nesse momento eu vou clicar ó tá vendo aqui minha conta deixa eu ver se mostra aqui tá aqui ó é monthly monthly gold né quer dizer gold por um mês tá vendo então a partir de agora esses cliques a partir de 1 de setembro vai durar até 1 de outubro nesse plano gold nesse plano ouro e eu vou clicar agora fazer o meu primeiro na primeira sessão de cliques nele como como plano gold né como plano ouro e vou ver quanto eu vou estar ganhando com essa sessão de cliques como como plano gold como plano ouro certo mas você pode se cadastrar gratuitamente a 0.44 180 para ver depois no final quanto eu vou ter ganho aqui com esse plano é gold que vale apenas por 30 disso que é de 5 dólares você pode como disse cadastrar gratuitamente clicar todos os dinheiros está com esse mesmo e ganha aí uns centavos de dólar e vai juntando certo ele é ele paga muito bem esse esse ptc em vista de outros né que estão aí na internet então vou começar vou clicar ó ele não abre quando você clica ele não abre pra fora da janela né ele não abre uma outra água uma outra guia melhor dizendo navegador ele fica que ele abre aqui dentro mesmo do próprio site né o anúncio e conta né conforme essa energia aqui ó vai enchendo fica tudo na cor verde aparece um botão aqui com o valor que eu vou ganhar eu vou clicar nele e ele vai retornar apareceu aqui por exemplo o anúncio do meu box muito conhecido aí né inclusive o gt ptc paga mais que o new box né eu tenho comparado aí veja ganhei aqui zero zero cinco vou clicar e vai voltar lá para a mesma área e vai excluindo os anúncios aí que eu já cliquei certo então vou clicar no próximo tá indo ali vai completar aqui olha se vê que é rápido ó esse deu 0.0005 vou fechar eu acho que o que vai dar mais são aqueles na cor verde eu vou clicar no outro anúncio não é muito é demorado para fazer esse trabalho de clique aqui no gt ptc bem rápido tá demorando até um pouco mais aqui porque eu tô gravando o vídeo olha esse é o administrador desse site né o dono desse negócio do gt ptc tem blog tem fórum é bem completo tá outro 0.0005 aqui fechando último clique na bandeira azul aqui veja que é bem rápido fazer esse ó observe aqui os planos do gt ptc ó ele tem três planos apenas ó o free que é o standard né o monthly gold que é esse que eu estou que é válido por 30 dias com 5 dólares e o gold que é permanente né lifetime é o 50 dólares você paga e tem aí pra sempre um plano gold o plano ouro certo em cada um desses planos tem um valor de ganhos ver o aqui no plano free é 0.0005 0.0001 que ganha no 5 também é 0.0001 e no gold permanente também é 0.0001 a diferença está em por exemplo nos referindo já no frio é 10 desses aqui é 20 por cento certo a para sacar o mínimo como free é 10 é 2 dólares não muda tudo bem não muda muito né muda muito né muda muito mas o que muda mesmo é a questão dos referidos né se você indicar bastante referidos para clicar nos anúncios tanto com o plano free você ganha como com o gold por um mês né que é ouro por um mês e também com o ouro permanente que é gold permanente né bom agora eu passei do azul já estou na bandeira verde agora novamente não mudou é o 005 mesmo não mudou mas se você puder cadastrar no gtp tc e comprar um plano mensal de 5 dólares você pode utilizar o paypal você pode utilizar alguma wallet aí carteira de bitcoin você pode usar bitcoin você pode usar o payza né o payza o paypal ou bitcoin e não me recorda agora deve ter mais algum outro processador de pagamento você pode estar fazendo uma conta como a minha por exemplo de ouro por um mês né gold por um mês né e indicar alguns referidos que também invista num plano de 5 dólares e dá para você ganhar razoavelmente bem fazendo apenas esses cliques aqui diários no gtp tc sempre tendo saldo alugar referidos aumentar sua quantidade de referidos alugados e ganhar muito mais porque você vai ganhar com seus próprios cliques com os cliques dos seus referidos diretos e também com os cliques dos seus alugados certo e então vai ter um bom rendimento aí com gtp tc você pode também está utilizando para fazer anúncio dos seus negócios dentro do gtp tc né e esse site como eu já falei ele tem bastante tempo já online ele foi sofrendo atualizações com o passar do tempo ele era bem simples e está sempre crescendo e isso aí tem muito certo né como nessa área de anúncio de publicidade do de ads né é publicidade publicidade online certo então é uma boa opção para quem gosta de dessa área de anúncios tanto para clicar, para ganhar quanto para anunciar também os seus negócios é um site internacional que é confiável tendo em vista a maioria dos PTCs para nada, eu não indico mas este aqui, o GTPTC eu indico que ele é sério você pode conversar no fórum você pode enviar mensagem pelo Help Desk Support você pode conversar com o administrador ele te manda e-mail periodicamente é bem realmente sério mesmo esse site aqui o GTPTC tá certo? e você pode estar então ganhando aí fazendo o seu trabalho diário de clicar em anúncios neste site o GTPTC só tem mais dois anúncios para eu clicar olha, já está em dez minutos o vídeo mas não chega a esse é cinco minutinhos do máximo você faz esses cliques aqui diários é por causa que eu estou gravando então fica um pouco lento o sistema e demora assim um pouco mais mas não demora acho que nem dá nem cinco minutos para fazer a sessão de cliques aqui no GTPTC tá bom? então eu já estou terminando falta o último clique eu vou deixar o link meu link de referido aí na descrição do vídeo você pode se cadastrar é gratuito você não vai pagar nada você viu ali que com o plano free mesmo gratuito com indicações você consegue ganhar um dinheiro um dinheiro por quê? porque é 0,01 centavo de dólar pelo clique o clique free e tem 10% dos referidos então se você indicar bastante referidos todos estarem clicando aí nesses anúncios dá para juntar um valorzinho bom aí tá certo? com o GTPTC bom, finalizei aqui por hoje então ele tem um ciclo de 24 horas para renovar os anúncios vou voltar aqui para dashboard então todo dia você tem que voltar aqui e clicar todos os dias então para você ganhar para você ganhar dos referidos você precisa clicar fazer os seus cliques no início vamos ver quanto eu tinha lá não foi bem que foi um centavo de dólar mesmo vamos ver vamos ver aqui eu tinha ops eu tinha no início 44,180 tá vendo? e agora no final 45,180 não preciso nem fazer a conta então é um centavo de dólar mesmo que ele paga por dia tá certo? um centavo com todos aqueles cliques ali então esse um centavo que representa um pouco mais de três centavos de real pode parecer muito não é muito de fato mas se você indicar uma boa quantidade de referidos você vai ganhar bastante aí como comprar os os cliques dos referidos ok? você poderá usar o site para anunciar seus negócios você poderá fazer um plano lifetime né? para sempre aí do plano gold com 50 dólares mas você também pode investir como um plano ouro mensal você vai poder ganhar 20% dos referidos ok? então eu deixo o link aí na descrição do vídeo você clica faz seu cadastro se você quiser investir você é emergente se você não quiser investir você vem também tá bom? gtptc um ótimo site eu deixo aí para você se cadastrar e vir ganhar com os cliques aqui no gtptc ok? um abraço sucesso até o próximo vídeo e até ter mais novidades para postar aqui e valeu dê um like se inscreva no canal se não é inscrito tá bom? deixe seu comentário um abraço e tchau valeu falou